Música Vamos, vamos Vamos Vamos, vamos Ele está assim, velho, eu falei, cheio! Brinca! Não, 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 não Eu vejo, por cima do céu Um anjo, olhando para mim E eu vejo, ela pode ver Enche sem semê Animo, anima, ei! Amém! Ela está no peito para frente O que é isso? Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não.